Hoje, que dia é hoje, Sonoplaça, que dia é hoje, é? Hoje é sexta-feira. Pra quem gosta de uma boa cerveja, por exemplo, artesanal, olha essa dica. Um festival está acontecendo no centro de Varginha. E tem bebidas com vários aromas diferentes, até o tradicional café. Vamos ver a reportagem, balança aí. Ela é a grande estrela do festival que reúne os amantes da cerveja artesanal. A artesanal é mais saborosa, ela dá menos ressaca. Ela é melhor do que uma cerveja industrializada. Tem um gosto mais aguçado. O evento acontece bem no centro de Varginha, na Concha Acústica. O objetivo nosso em realizar o festival de cerveja artesanal é justamente de disseminar mais a cultura da cerveja artesanal. Que é uma cerveja de maior qualidade e que o povo ainda não conhece tanto, a população brasileira, mas que está em pleno crescimento. Elas são diferentes e vêm ganhando espaço no mercado. As cervejas artesanais já são a preferência de muitas pessoas. É muita gente que nunca tinha nem ouvido falar, eu mesmo. Cerca de cinco, seis anos atrás, já tinha tomado, já conhecia, mas não sabia do tamanho que é essa cultura, esse mercado de cerveja artesanal. Quatro cervejeiros participam do festival de cervejas artesanais. Ao todo são oito sabores. E olha, tem pra todos os gostos. Bebidas feitas à base de laranja, banana, capim-limão, cacau e até café. O Denilson é o responsável por alguns destes sabores. Ele mesmo criou a receita de uma destas bebidas diferentes. Eu arrisquei fazer essa receita de rapadura e café. E o pessoal, e teve uma aceitação muito grande, o pessoal gostou, realmente ficou muito boa. E tem aquela coisa de mineira, que é tremenda, que é rapadura, bem mineira, aquele gostinho da rapadura também faz a diferença. Ah, com certeza, né? Porque antigamente os meus pais, eles faziam café e adoçavam com a rapadura. Aí foi a ideia, veio dessa passagem que eu tive na minha vida quando criança. A ideia de virar cervejeiro veio há um ano e meio. O empresário viu neste novo mercado a possibilidade de crescimento. A cerveja artesanal tem crescido muito no Brasil, né? E eu fui percebendo, fui vendo e vi o pessoal fazer cerveja. Eu peguei e falei, ó, vou começar a fazer uma cerveja também. Comecei a estudar e ver, correr atrás e tal. E gostei muito de fazer e virou uma paixão. E hoje eu não fico mais sem fazer a cerveja artesanal. Os cervejeiros não dão muitos detalhes da fabricação. Tudo é segredo. Cada um usa a sua especialidade. Mas uma coisa eles fazem questão de contar. A cerveja demora para ficar pronta. O processo é muito demorado. Só para o dia da fabricação você leva sete horas. Agora, do dia que você fabrica até o dia para ficar pronto, são 30 dias no mínimo. Muita coisa. Muita coisa. E trabalhoso. Tantos atrativos chamaram a atenção da Dayana. Ela saiu do trabalho e foi experimentar a cerveja artesanal junto com os amigos. É bom para relaxar, descansar. O artesanal você já tinha experimentado? Já. Já. Eu experimentei a que o pessoal do Limão faz, que é muito bom. E a daqui também. Se tiver que escolher entre a artesanal e a outra. A artesanal é melhor. E a ideia do evento acontecer bem assim, no centro, agradou muita gente. E se tiver, te tira o estresse. É bom. Aqui em Varginha quase não tem eventos assim, né? Isso é bom, faz falta. Nem a noite fria espantou o público. Inclusive, dizem que tem até cerveja que ajuda a espantar todo este frio. Como a cerveja artesanal é um pouco mais forte, tem alguns estilos que são próprios por frio. Então tem a cerveja Pilsen que a gente está acostumado, mas tem outros, por exemplo, que é a Brown Coffee, que ela vai café e vai rapadura. Ela é uma mais escura um pouco. Tem uma que é o estilo IPA, o estilo APA, que são um pouco mais fortes também. E pra completar, uma boa música.